A importância do grupo é dar concretude ao papel intrínseco e superior da universidade, um papel que o reitor se referiu a ele, que não é a universidade, não é apenas uma formadora de profissionais liberais, de médicos, advogados, engenheiros, embora isso seja um lado importante, um lado talvez que o público em geral mais se identifica com a universidade. Mas é muito, desde a sua criação, ela vai muito além disso. O papel da universidade, quando elas foram criadas, desde então e agora, necessita cada vez mais que seja, é um papel civilizatório, é um papel de promotora do pensamento, do conhecimento, da reflexão, das ideias. Esse é o papel da universidade e de produzir isso no conjunto da sociedade e de irradiar esse pensamento universitário para o benefício de toda a sociedade. Legenda Adriana Zanotto